Olá, estamos começando mais um Pode Proziar, o podcast sobre política aqui da Record TV Goiás e hoje recebendo um colega ilustre, né? Radialista, jornalista e hoje senador pelo Podemos lá em Brasília, Jorge Cajuru, prazer ter você aqui. Prazer é meu, ilustre é você como jornalista, como minha referência e aqui ao dispor nessa segunda-feira muito bonita e especial pra mim. Aqui a gente costuma bater papo, né? E falar até menos de política. Eu sei que Cajuru não é o seu nome, Cajuru é a sua cidade, né? Conta um pouquinho, nascê-lo em Cajuru, é uma cidade pequena de Minas? Não, de São Paulo. São Paulo? É, 25 mil habitantes a 54 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, eu saí rápido pra Ribeirão Preto com 12 anos de idade. E ali eu comecei a minha carreira com o Datena, na época Marília Gabriela, Renata Ceribelli, Heraldo Pereira. Ah, é? Isso lá em Ribeirão Preto? Lá em Ribeirão Preto, o José Roberto Mournier, essa turma boa da imprensa. Ah, um time da pesada. Um time bom, é, o Walker Blas, da HBO. Mas com 12 anos você fazia o quê? Eu já era escuta de rádio, Carlos Mário. Ah, lembro do escuta. O escuta ficava informando para o plantão, que tinha uma voz boa, né? Gol no Maracanã, gol no Serra Dourada, gol no Mineirão. E eu ficava escutando as rádios. E dali rapidamente eu virei repórter com 16 anos de idade e já com 18 fazia a Copa do Mundo já. E como é que veio bater aqui em Goiânia? Cheguei aqui em 79 com o Jota Júnior, o narrador Goiano, com quem ele estava lá na Rádio Capital de São Paulo com ele, com o Joarê Soares, uma grande equipe histórica, comandada pelo Hélio Ribeiro, aquele locutor do Chico Anísio, do Robert Val Taylor. Robert Val Taylor. Exatamente. E aí ele me chamou, eu gostava de viajar, gostava de aventura. Aqui cheguei, conheci o Mané de Oliveira. Aí o Mané não queria me colocar ainda como plantão e eu não queria ficar como auxiliar do titular escalado por ele, porque eu me achava melhor do que ele. Pretencioso ou é confiança? Confiança, confiança, confiança. Tanto que o Jota me levou para Belo Horizonte e lá eu fui o titular da maior rádio de lá, uma das maiores do Brasil, a Itatiaia, né? E depois já virei repórter e fui fazer Copa do Mundo já. Ah, acho que foi por causa dessa experiência que eu achei que você fosse mineiro, que Cajuru fosse em Minas. É, lá foram seis anos em Minas. Ah, tá. Primeira TV que eu trabalhei lá, eu fui jurado do Flávio Cavalcante, eu fiz tudo em TV, né? Eu comecei como jurado, jurado. Nossos comerciais, por favor. É, nossos comerciais, por favor. Era eu, Conrado, aquele cantor casado com Andréa Sorvetano, que foi da Xuxa e tal. Então foi uma história bonita que começou ali a alavancar em Minas e logo depois, em 83, eu fui para o SBT em São Paulo, em Rede Nacional, né? Ah, e depois voltou para cá. Quando voltou para cá? Voltei para cá. Voltei para cá, em definitivo, em 86, também com o Mané de Oliveira. O Mané que me colocou para morar na casa dele, eu, menino novo, ali vivendo com o Valério Luiz, meu irmão, apaixonado por ele e ele por mim. Ele tinha mania de falar, eu te imito, Cajuru. Não vai imitar, não, que vai ser ruim para você. E o Durek foi mesmo, infelizmente, né? Um grande talento. E aí, depois daqui, eu voltei para a Rádio Nacional para fazer a Copa do Mundo do México, pelo SBT Record, correto? Foi quando eu trabalhei na Record, né? Aí, tive a chance de ser o coordenador e chefe, depois da equipe de esportes da Rádio Difusora de Goiânia, até comprar minha própria rádio em 60 parcelas, a Rádio K do Brasil. Ah, é? Em 60 parcelas? É, que era a Rádio Clube de Goiânia. Ela era muito ruim, não tinha som, não tinha microfone, nem microfone ela tinha. É meio que comprar a linha, assim. Exatamente, é. E o Cajuru não podia comprar, porque o Iris Rezende não deixava na época, né? Não pelo Iris, nenhum político deixava, né? Aí, na época, o primo da minha mulher, o Barbosa Neto, e o publicitário Marcos Vinícius Queiroz, compraram a rádio, quiseram ser meus sócios, aí eu puxei, falei, eu estou fora de vocês dois, eu quero ser dono sozinho, não quero ser sócio, não. Quem tem sócio tem patrão. Vem cá, e aí, nesse bojo aí, quantas Copas do Mundo, quantas coberturas? Nove Copas do Mundo e seis Olimpíadas. Meu Deus! Rapaz, eu com 44 anos de profissão, nunca fui a nenhuma, rapaz. Você não foi nem ver? Nunca tive esse privilégio. Nunca fui nem ver. Eu acho que ainda vou ainda, pelo menos para ver, eu vou, já que eu não tive essa oportunidade. Porque eu acabei de trabalhar em Brasília, né, e lá é uma cobertura de política, 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 até que vi presidente nascer e desaparecer aos montes, mas... Você não precisou de Copa do Mundo para se consagrar na sua carreira, né? Eu precisei, Copa do Mundo consagra... A Lágrima é uma experiência muito interessante. Consagra jornalista, né? E é interessante, do ponto de vista pessoal, né? E quando eu fiz a minha aqui por Goiás, pela Rádio K, em 98, a Rádio K foi assunto no mundo inteiro, né? Porque foi a rádio do Brasil que mais mandou jornalistas para a Copa do Mundo, tinha Galvão Bueno, era uma equipe fantástica, né? Tinha Sócrates, coisa de louco. Caramba, é muita ousadia, né? Bom, e aí, como é que a política entrou na sua vida? A política entrou porque ela me tirou da televisão, Carlos Marcos. Ah, é? É. Cada canal que eu chegava, dali a alguns meses, no máximo um ano, o dono ou o diretor chegava e falava para mim, Cajuru, a pedido do político tal, era Marconi Perillo, era Iris Rezende, era Lula, era Fernando Henrique Cardoso, era Aécio Neves, que foi o último em 2004, quando eu fui demitido ao vivo da Band, dia 4 de junho, no Mineirão, amando do Aécio Neves. Aí eu comecei a ficar grilado, porque o Silvio Santos foi o único patrão que chegou em mim e falou... Mas você não é encrenqueiro demais, né? Era, claro. Que cria casa com todo mundo, por isso arrumei a inimizade. Eu sou da época, você leu o Alberto Diniz, aquele jornalista? Lembro dele, mas... Ele dizia o seguinte, ele trabalhou na Veja, na revista Veja, ele falou, quem não é encrenqueiro não é jornalista, Cajuru, eu acreditei naquilo, aí eu quis ser mais encrenqueiro do que eu já era. Então, ali, na época, eu falei, gente, eu cansei 45 anos de carreira em televisão brasileira e em rádio, falei, eu vou entrar na política e vou tirar da política aqueles que me tiraram das emissoras que eu trabalhei, porque o Silvio Santos foi o mais honesto patrão meu. Ele chegou e falou para mim, Cajuru, o Lula pediu a tua cabeça aqui em São Paulo, eu não vou te demitir, você vai lá para Ribeirão Preto, já está morando lá, faz programa de lá, fala o que você quiser lá, mas aqui em São Paulo, não. E eu fui. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro para trabalhar no SBT e naquela emissora fechada, a TV Esporte e Interativo. E a política partidária, como é que começou? Começou já em 2014, eu decidi chegar aqui, é, chegar aqui e ser candidato a deputado federal, através do Jorcerino Braga, meu amigo, meu irmão, e do Ronaldo Caiado, com quem eu tenho uma amizade de 35 anos, quando o Caiado nem governador, nem político era, né? E os dois incentivaram, botaram pilha, eu entrei, fui o quarto mais votado, com 108 mil votos, e só não fui por causa de legenda, né, o partido PRP, faltaram poucos votos. E resolvi continuar e começar do começo, aí em 2016, eu fui o vereador mais votado da história de Goiás. Quantos votos? 38 mil votos. Aí falei que eu ficaria, Carlos Magno, só dois anos, não menti para o eleitor, falei, olha, vou registrar em cartório, vou ficar dois anos e depois eu serei candidato ao Senado para enfrentar o Marconi Perilo, porque como ele me tirou do ar, eu vou tirá-lo do ar também. E tirei, ficou em quinto lugar, correto? Foi uma coisa decepcionante para ele. É, para ele. E agora, se ele quiser voltar, a sorte dele que não tem eu, se eu tivesse de novo, eu bateria nele de novo, porque ele me tirou do ar demais, eu e a minha rádio. Ele não se definiu ainda, né? Eu tenho ouvido mais que ele vai ser candidato a governador e não a senador, mas se for candidato ao Senado, ele tem boas chances de sair vencedor. E como é que seria lá a convivência com ele lá? Porque eu me lembro que eu já trabalhei lá na TV Senado, o plenário do Senado é pequenininho, né? As pessoas ficam muito juntas ali. Todo dia, Marconi e Cajuru, sentado lado a lado. Distância oceânica. Até hoje, não se bico, não. Não, claro que não. E tudo o que ele fala na tribuna de bobagem, e eu sei que se ele chegar, ele vai falar, eu peço a parte, imediatamente. Mas eu lamento discordar de você, eu acho que ele não ganha para o Senado, ele não ganha para o governo. Ele tem que ser humilde e ser candidato a deputado federal, que é a única chance que ele tem de não perder o foro. Porque se ele perder o foro privilegiado, a qualquer momento ele pode voltar para a cadeia, comer quentinha. A análise que alguns comentaristas fazem é que a chance dele perder para o Senado é razoável e perder para o governo é quase certa. Mas perder para o governo é mais honroso, né? E também tem o partido, né? Que ele precisa levar, o partido PSDB foi reduzido praticamente a ele aqui, né? Então, que análise? Acha que ele, ao governo, daria algum trabalho para o Cajuru? Eu não posso comentar, porque eu estou um pouco por fora. Eu decidi na eleição, e eu vou te falar em primeira mão aqui, Carlos Magno, dessa vez, eu vou apoiar apenas três candidatos. Para deputado estadual, o Valerinho Luiz, filho do Valerio Luiz. Menino de Ouro, Guerreiro, Neto do Mané de Oliveira. E por toda a história que eu tenho de gratidão com o Mané, né? O filho dele trabalha comigo, é meu principal assessor, o Dodô Oritana. E para deputado federal, o Elias Vaz, que é meu amigo há 30 anos. Só que o Elias já tem o rumo dele próprio, eu vou vestir mais a campanha de meu candidato, filho do pastor José Messias, com quem eu tenho uma grande gratidão, que é o Jonatas Messias. Vou abraçar a candidatura desses três. Para governo, não quero participar, porque eu não estou com saúde, eu te comentei antes. A propósito, como é que está a sua saúde? Não está bem, o diabetes, eu estou tendo problemas de hipoglicemia, que ela é pior do que a hiper, né? Quando ela cai. Dá uma morredeira, né? Dá, dá. Eu estou com questão de caminhar, eu te falei, né? A musculatura minha, principalmente da perna esquerda. Então, eu não tenho condições de fazer a campanha. E não estou vivendo aqui, eu vivo em Brasília mesmo, eu trabalho em Brasília mesmo, eu sou o senador mais atuante, campeão de projetos absoluto, entendeu? A propósito, vamos entrar nisso que daqui a pouco o tempo acaba e a gente não fala. Qual que é a sua grande bandeira, a sua grande marca lá no Senado, como senador? Bom, no que tange a Goiás, que é a minha obrigação para o Estado de Goiás, as minhas obras são obras que vão ficar para a vida inteira. Que o senhor ofereceu em menos. É, eu não sou Carlos Magno, candidato Magno, para mandar caminhão de lixo, para mandar reto escavadeira, para mandar trator. Eu quero obra, especialmente na saúde. Então, são seis centros diabéticos, dos quais dois já funcionando. O de Goiânia hoje completou quatro anos de vida, atendendo a quase 90 mil diabéticos, fazendo mais de mil cirurgias bariátricas. Agora começam as cirurgias metabólicas, que são as diabólicas, são as diabéticas. Quatro hospitais do câncer, que eu ajudo o custeio anual deles, quatro. O de Goiânia, de Rio Verde, Jataí e de Itumbiara. Os seis centros diabéticos, Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Ipameri, Séries e Lusiânia no entorno. Agora, o primeiro hospital da mulher em Anápolis. A primeira escola padrão A para mil alunos com ginásio coberto, também em Anápolis. O primeiro do Brasil, hospital de doenças raras em primeira mão, te informo, e de autismo aqui em Goiânia, com a parceria do prefeito Rogério Cruz e da sua esposa Thelma Cruz. Isso já começa esse ano, o Instituto, já vai abrir lá no setor Jaó, e no ano que vem o hospital de doenças raras. Porque é coisa que político não preocupa, porque acha que tem pouco voto. Até porque é raro, né? É raro. Se é raro, tem pouca gente. Você definiu bem. Então, isso é basicamente o que eu faço, além de custear a saúde em mais de 70 municípios em Goiás. Esse é o meu trabalho, que eu sei que você pode criticá-lo amanhã, mas, de qualquer maneira, alguém, a tua neta, o teu neto, a tua filha, alguém vai lembrar que isso aqui teve o dedo do cajuru. E pode se beneficiar disso, né? Exatamente. E, politicamente, eu me lembro que o senhor começou mais amigo, mais parceiro do presidente Bolsonaro, depois deu uma afastada. Na verdade, eu nunca tive amizade com ele. Eu só conversei com ele uma vez por causa da esposa dele, a Michelle Bolsonaro, com quem eu tive uma boa relação no primeiro ano de governo dele, pela sensibilidade dela. Ela abraçou o meu projeto, que foi sancionado nacionalmente para atendimento aos diabéticos, em todo o país, via SUS. Ela quem abraçou, não foi o Jair Bolsonaro. E ele mesmo falou na entrevista que eu fiz com ele, que foi a única até hoje, que ela que convenceu. E o meu projeto de doenças raras, correto? Ela que também abraçou. Então, por ela, eu tinha uma relação longe, eu nunca almoçei com ele, nunca fui na casa dele, nunca fui na minha casa e tal, mas uma relação, assim, de achar que ele poderia fazer surpresa com o presidente da República e agradar mais do que agradou. Ele tinha essa chance no primeiro ano. A gente estava com essa expectativa. De repente, veio a pandemia e desastrou a sua marca, porque o enfrentamento da pandemia pelo governo Bolsonaro foi realmente melancólico. Não tem, até quem gosta dele, não tem como, ele levando em brincadeira, o meu é uma gripinha, eu não sou coveiro, enfim, tudo aquilo que aconteceu me decepcionou. Aí, mesmo gostando da esposa dele, não tendo nada contra ela, eu comecei a ser crítico na tribuna do Senado. Acabou o tempo, só faltam 27 segundos. Me diga, o Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo? E eu também estou por fora de futebol, Carlos Magro. Nem da seleção não quer saber. Não, mas o que falam para mim, os que entendem de futebol, e você que entende, e a tua filha, Laís, que entende mais do que você, vão falar isso também. O time nosso é muito bom. Há muito tempo a gente não tem um time como esse, com valores como esses. O Tite não é um bom treinador taticamente, mas é aglutinador. Portanto, tem chance. E grande. Obrigadão, conversa das mais boas aqui no nosso Pod Proziar. E assim que tivermos outro evento, outra personalidade tão ilustre quanto a gente volta com o nosso Pod Proziar. Até a próxima. Praça, Deus e saúde. Praça, Deus e saúde.